Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você DJ Exo 17 no toque do Madelon E aí, DJ Gustavo M7, sota a putaria, pô DJ Petrante, a putaria, a vontade Sota essa piranha, sota essa piranha Que tem dentro, que tem dentro, que tem dentro É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto Com o nehme de, diu, 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 dí, dí Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você DJ Exo 17 no toque do Mandela E aí, DJ Gustavo M7, sota a putaria, pô DJ DJ P13, a putaria, a vontade Sota essa piranha, sota essa piranha Que tem dentro, que tem dentro, que tem dentro É pras mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto Tende, 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 t value da minha pica, relaxem Tu